Música Os meninos estão ali doidos para colocar a pipa Vamos ver se não leva a pipa para os meninos ficar felizes Música 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 Olha aí! Olha lá galera! Caminho da roça para ir tomar banho lá no córrego lá embaixo Olha lá! E lá vai ela! Caminho de nada! Parece aqui as Índia Pataxó! Só você me emprestar! Aê galera! Aqui está na Recanto dos Sonhos E aqui é o seguinte Essa chacra do lado aqui Vai ser a chacra Belina Veia O nome dela Pois é, você vai comprar a chacra do lado aqui E aí eu e meu compadre aqui Recanto dos Sonhos do lado da Belina Veia Já vai ter porteirinha de um lado para o outro Já vai... tem tudo na sociedade Fazer o poço lá no fundo Lá no córrego lá O poço de pente já vai ter tudo no sol Lá embaixo Onde a galera está lá naquela mata Lá tem um córrego amanhã Vou mostrar para vocês amanhã Nós vamos tomar banho lá no córrego É galera! E o campamento está montado! Música 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 e a mulher tá lá lá galera tá igual índio lá ó tomando banho lá ó é galera e hoje nós vamos ser agraciado com aquela perfeição ali no céu todo homem na terra tem que trazer a mulher dele com a chácara desse jeito aqui ó que a chácara aqui galera tá começando agora então não tem infraestrutura não tem banheiro não tem chuveiro aí as mulheres descem pra ir tomar banho lá no corvo aí rapaz a hora que chega em casa dá um valor na casa dá um valor na pia dá um valor no chuveiro até a pia onde lava vazia dá valor é rapaz tem que fazer isso e aí meu filho tava gelada tomou banho Davi ai burro é Davi Davi pronto você tomou banho tomou não tomou tomou trocou de roupa e aí meu filho tá frio meu filho fiquei machucado doido doido você tomou uma queda de bicicleta filho caiu aí quem tá acostumado? não não tio do hílio aqui você vai? tá gelada? não trinta anos estão direto da lata pra cá ah tio do hílio Luca a gente vai conversar com o rapaz vamos bora pescador bora pescador vai me dar dor de ouvido de novo aquela água ali vai me dar dor de ouvido de novo da água não vai fazer fim não bora como é que vai fazer? você conhece ele? não é o novo dono daí ah você conhecia não né? não sei não tá aí todo mundo cavalinho cavalão 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 cavalinho 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 galera, nós estamos o seguinte, nós estamos ensaiando, bicho, para entrar no picô mas vocês não tem noção do frio que está aqui não e aí essa água aqui vem de uma mina abre aqui doido mostrar aqui essa água que vem de uma mina, galera aí ali, olha o como que eu vou entrar nesse negócio, galera de Deus gelada você está doido, filho você não tem noção não, bota a mão que você mexe nossa, velho galera, está a mesma coisa de sair da geladeira aquelas águas de fundo de isopor de gelo de isopor quando acabou de derreter, igualzinho como é que nós vamos fazer? ah, mano, ia congelar não tem que levar isso aí não, filho caralho eu também você está doido, assim o amor, dormece você está louco aí, ó, que eu dormi caramba bora, Moisés não, velho, não tem jeito de entrar, não, velho não dá, velho não dá, velho nossa, velho, não dá, não, mano você é o biquinho que entrou não, eu não acredito que minha mulher me deu mãe no meu filho aqui, não, velho é maçã, por isso que meu filho estava gritando daquele jeito vocês vão ouvir aí, não, não vão entrar, não entra, filho dois tapas, vai um, dois, três ah, velho, não dá para entrar, mano vai, dois, três pera aí, tem que ir aos poucos, velho moleque meu Deus ó, vou falar uma coisa para vocês que não é não estou exagerando é a mesma coisa de entrar numa numa banheira com gelo quando você faz fisioterapia que você está com eu jogava bola, machuquei o joelho cara, a mesma coisa você entrar na banheira com gelo só que a gente entrava só o joelho, né aqui é o corpo inteiro tem lógica vamos ver se o caboclo ali vai ter coragem que ele mostrou eu entrando, né vamos ver se ele vai entrar agora negão boa não galera pior foi o Davi papai, está quentinho, pode ir cara, eu não acredito que minha mulher tenha coragem para o meu filho dentro dessa água, cara ele está doido, velho congelou meus dedos, velho sério mesmo, aqui, gente olha aqui, vermelho cara, que isso é a mesma coisa tomar banho de água de geladeira vai, filho, bora é de uma vez, filho senão você fica bora doido papai vai, rapaz eu entrei agora vai ficar feio para você se você não for, né vou nos braços primeiro eita, velho galera 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 galera, é o seguinte, velho não é exagero, eu entrei antes vocês não tem ideia, vocês não tem ideia vocês não tem ideia de tanto que essa água é gelada galera eu não sei se dá para ver mas estou com as pontas dos dedos congeladas olha, está vermelha meu Deus do céu e aí, velho sem condição primeiro, próximo passo chuveiro quente cara de Deus não dá para tomar banho aqui, cara mas está aqui não vale aqui, galera no pé de uma mata está aqui, ó e aí vem uma água do poço aqui, velho direto do direto da mina não, mas é é assim sem sem noção então já grava aí, galera continuando o nosso vídeo o jantar vamos fazer uma feijoada comadre começando mais um vídeo aqui olha aqui, ó canal Belina 4x4 está gravando também gente, olha aí o que você está fazendo aí, amor? olha de feijoada o que vai sair aí, comadre? feijoada rapaz gente, não sei se vocês perceberam mas comadre, a cozinha está de boa? meu sonho é dar um pota rono agora, olha uma cozinha gente, a Belina 4x4 é feita para isso vocês não sabem, né? essa Belina tem uma história Moisés pode falar lá no canal dele é uma história de muitos anos na família de acampamento pesca e agora é o primeiro acampamento dela depois da reforma né? então, olha que top já estamos usando ela de cozinha e ela sempre a traseira dela aqui, ó sempre foi a cozinha, Duílio sempre foi a cozinha sempre foi a cozinha sempre desse jeito aqui, ó vou te afastar aqui, ó a tendinha, ó olha que top e a mesinha do lado a cozinha lá os dois fogãozinhos tá ali e ali é a minha suíte master a suíte master do Moisés aqui é, galera fomos privilegiados hoje, ó olha isso cê tá doido que lua é essa, pai? hã? tchau, tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau